Música Toma Senhor nossa vida em ação Para mudá-la em fruto e missão Toma Senhor nossa vida em ação Para mudá-la em missão Eu sou Maria da Penha, da Horta Sustentável Eu estou no projeto desde 2014 E através da Pastoral da Criança Nós sentimos a necessidade de ter uma Horta Sustentável e Orgânica Produtos naturais E desde 2014 nós estamos nesse projeto E também queremos agradecer pelo apoio da Diocese de Santos O apoio do Bispo O Cariato Padre Valdeci, toda a sua equipe E também o nosso Paroco Rodrigo da Santa Rosa Padre Rodrigo da Santa Rosa Boa tarde, meu nome é Luzia Lopes Estou aí nessa luta em 2014 Sou Mariela Coque Lopes Teixeira Estou já aprendendo muita coisa, ensinamos também Meu nome é Senaldia de Oliveira Duarte Eu entrei aqui na Horta durante a pandemia Logo nos primeiros dias nós implantamos o projeto de arte sustentável Nós recolhemos as tampinhas, os blisters, os lácteos, o óleo, a pilha E todo tipo de embalagens plásticas O objetivo é ajudar as famílias com aquilo que iria para o lixo Mas o foco sempre foi a sustentabilidade A gente tirar do lixo aquilo que pode ser reaproveitado Por exemplo, os blisters, as tampinhas, o óleo, a pilha Até mesmo o ferrinho do Barra da Chuva, ele é mandado para o ferro velho Ou seja, não vai nada para o lixo A gente agradece com os insumos que nós já compramos As sementes, o adubo, os materiais para fazer a estufinha E vamos fazer uma fossa séptica Tudo isso com a colaboração da Diocese de Santos Aqui o nosso banheiro, que nós precisávamos muito E com a ajuda da Diocese nós vamos construir esse banheiro Aqui nós temos a nossa parceira, que fazemos o nosso adubo orgânico Aqui nós temos o minhocário, fazemos o nosso mousse e churume Temos abóbora, temos milho, temos mamão, temos fome A nossa abóbora aqui Aracujá, aracujá, conobre, mandioca, abacate Temos fé de chuchu, pimenta Obrigada a Diocese de Santos e todas as da Guilherme Os Sabores da Serra valorizam as riquezas gastronômicas da região Com foco nos ingredientes locais Atendendo o público com deliciosas panques e culinária local Eu me chamo Viviane Eu me chamo Dirce Eu me chamo Cida Nós somos Sabores da Serra Estamos aqui para agradecer a Diocese de Santos Pela doação dos equipamentos para a nossa cozinha E gostaria de dizer que a doação de vocês está sendo muito importante para a gente Pois nós não tínhamos equipamento para fazer as nossas produções Dos produtos aqui da Serra E agora vai ser de grande ajuda para a gente Ter o nosso fogão melhor, né Que a gente tinha um muito pequeno E o freezer para a gente acomodar os nossos produtos E a geladeira que também tinha uma emprestada aqui bem pequenininha A gente agradece de coração e que Deus abençoe grandemente vocês Boa tarde pessoal, eu sou André Leandro da Silva Nascimento Apoio a Horta Bons Frutos e o Projeto Ano Noel Eu sou a Rita Bicari, conhecida por Bicari Há três anos aqui a chegada, eu posso fazer Eu sou Vilma, já estou na Horta há mais de sete anos Eu sempre faço isso Nós estamos muito felizes pela aquisição dos dentes Que estão por vir, né Agradecendo já a campanha da fraternidade O apoio, o recurso da campanha da fraternidade de 2023 Que vai nos possibilitar ter a irrigação Para melhorar o nosso plantio O composto pronto para fortalecer o nosso solo A uniformização de toda a equipe de trabalho Inclusive os adolescentes do óleo Que também nos ajudam aqui ao fim de semana na horta E também já agradecer a estufa pronta Que vocês conseguem ver já no fundo Que vai proteger as nossas mudas Para ter uma produção mais forte nos próximos meses A ajuda da Dio Sete Santo, da campanha da fraternidade É de muito valor, muito agradecida Vai ajudar bastante mesmo a produzir produtos mais naturais Obrigado pessoal Sou Sérgio Cacique da aldeia Arapau Estamos aqui para agradecer a Diocese de Santos por aprovar o projeto de piscicultura da tilápia rendale, onde as pessoas que vão receber o tanque para a criação de tilápia. Isso é importante para a gente porque vai possibilitar a produção de peixe para o consumo das famílias. E estamos muito felizes por ter apoio da Diocese de Santos, campanha da fraternidade. É isso aí. Muito obrigado, Raíba Eteca. Boa tarde, pessoal da Diocese. Essa é a nossa horta entre amigos. Qual a importância da Diocese aqui? A Diocese forneceu muitos materiais que a gente estava precisando. É terra, né, Lu? Terra. Eles trouxeram para nós toda a nossa encarnação, que nós estávamos sem. A água nós não tínhamos, ó, que maravilha, nós não tínhamos água. Aí a gente comprou também a encarnação, a Diocese comprou toda para nós. O pessoal já veio aqui, já fez, então nós já temos água para regar as nossas plantinhas. Também trouxe a parte de pá, inchada. A gente só tem a agradecer muito, estamos muito gratos. E a partir de agora a gente vai dar andamento na nossa horta. Já colhemos banana essa semana também. Márcio, mostra ali os canteiros que estão sendo limpos. E é muito importante porque, assim, esses canteiros, quando chegar a terra, porque a chuva, ela atrapalhou um pouco, né? Então, a terra ainda não chegou porque está muito molhada. Mas, assim, a semana que vem, quando a terra chegar, o pessoal já está preparado para vir montar os canteiros. E, principalmente, os idosos vão começar aqui a fazer as sementeiras, né? A Diocese também nos forneceu o material para fazer a sementeira, né? Todo o material forneceu para a gente. Há as sementes, né, filha? Então, nossa horta agora vai andar. Tanto para as mães, né, que aqui do lado é uma escola, para elas virem conhecer o nosso trabalho e nos ajudar. Vai ser uma horta pedagógica. E também vamos ter tipo de uma laboterapia, porque os idosos também estão muito interessados em participar dessa horta. E tem uns conhecimentos assim milenar. Então, Diocese, eu, a Luana, a horta entre amigos aqui, só tenho a agradecer a vocês. E pode ter certeza que assim que a gente estiver plantando, a gente manda outro vídeo para vocês verem como a nossa horta também vai dar bons frutos. Muito obrigada. A ideia do projeto Horta se deu nas reflexões das reuniões e encontros da nossa Campanha da Fraternidade 2023, cujo tema é fome, é fraternidade e fome. E o lema, dá-lhes vós mesmos de comer. Nesse sentido, um dos objetivos é o aprendizado, né, no manejo da terra aos modos da economia solidária. Também assegurar, né, as pessoas que tenham a sua segurança alimentar. Quero agradecer ao nosso querido bispo, Dom Tassísio, ao Vicariato, com o Padre Valdeci e toda a sua equipe. Também agradecer o nosso paro com o Padre Davis e o Padre João, o Diácono William, toda a equipe que está conosco aqui fazendo parte desse projeto. Também a equipe da Cate, o Nilton, o Emerson e o Caldeni, que nos ajudam apoiando tecnicamente esse projeto. E o pessoal da Santa Cruz de Navegância. Toda a semente é um anseio de frutificar. Muito obrigado, Deus abençoe. E viva o nosso projeto! Viva o nosso projeto! Viva o nosso projeto! Viva o nosso projeto!